Se você quer aprender a fazer um carbonara bem cremoso e sem erros, é só vir comigo que eu vou te ensinar. A receita original vai guanciale, que é um bacon não defumado, mas como a gente não encontra no Brasil, vamos usar bacon tradicional. Parmesão tem que ser ralado na hora, tá? De boa qualidade. E separa aí cinco gemas. Sim, nós vamos utilizar apenas a gema. E aí é só misturar muito bem o parmesão com as gemas e adicionar bastante pimenta do reino. Coloco pra cozinhar meu espaguete, eu tô utilizando um de grano duro. Enquanto isso, eu coloco o bacon também pra fritar e deixar ele caramelizar bem. Misturo uma concha da água do cozimento do macarrão naquela nossa pastinha. E quando o bacon estiver bem caramelizado, coloco o macarrão, desliga o fogo e a gente vai entrar com a nossa pasta lá de gemas e parmesão. Aí nesse momento você adiciona também mais uma meia concha da água do cozimento. Eu acabei adicionando uma, então ficou até um pouquinho a mais. Meia concha tava suficiente. E aí você mexe pra emulsificar bem, depois é só você fazer a montagem. E tá prontíssimo seu carbonário. Eu tenho certeza que as pessoas vão te aplaudir de pé porque fica sensacional.